Depois de pouco mais de um ano e meio da última edição, a prova Paraná vai ser retomada em toda a rede estadual de ensino. Ela vai ter duração de duas horas e meia e vai ser aplicada em dois dias. Quem vai nos dar mais detalhes é o Rony Miranda, que é diretor de educação da Secretaria Estadual de Educação. Rony, como é que vai ser essa prova em dois dias, duração de duas horas e meia? Então, essa prova vai ser aplicada em dois dias. Por quê? Porque a gente está avaliando um número grande de disciplinas, entre elas língua portuguesa, matemática, história, geografia. Esse é o diferencial da prova Paraná da edição de 2021. Então, a gente vai ter uma avaliação mais completa do cenário da aprendizagem do nosso estudante. E esse momento agora vai ser aplicado em dois dias. E na semana que vem para os grupos de estudantes que participam do revezamento, que hoje não estão na escola e que vão estar semana que vem. E também para aqueles estudantes que, porventura, que não podem estar hoje ou amanhã na escola, por questão de saúde ou uma situação dessas, de imprevisibilidade, que vai estar disponibilidade também para fazer na semana que vem essa prova. E por que é importante que os estudantes façam essa prova? Ela é super importante para que os estudantes façam essa prova, sim. Por quê? Depois de mais de um ano e meio dos estudantes afastados das escolas, das aulas presenciais, do contato direto com o seu professor, esse momento agora é fazer um raio-x, um check-up de como está a aprendizagem dos estudantes nesse momento pós suspensão das aulas. Então, esse momento agora, ele retornar, a gente vai aferir como que foi essa aprendizagem para a escola, a escola dentro dessa escola que a gente está aqui, ela vai traçar um planejamento focado nas turmas e o professor nos seus estudantes. Que tipo de intervenção tem que ser feita para cada estudante para retomar essa aprendizagem, para garantir a aprendizagem daquele estudante que por motivo da pandemia foi afetado. E para a Secretaria também, como um todo, a Secretaria do Estado, traçar políticas públicas para reparar essas lacunas de aprendizagem que ficou pelo período da pandemia até aqui. E as escolas estão todas preparadas já com os cadernos das provas? Sim. Foram entregues mais de um milhão de cadernos, são dois milhões de cadernos, porque são dois cadernos de provas, foram entregues em todas as escolas estaduais do Paraná, estão alocadas nas escolas e os professores vão receber para entregar os seus estudantes e os estudantes elaborarem. A correção, a novidade é que a correção, ela vai ser por um aplicativo, o aluno vai, o professor pega o aplicativo, vai fotografar o cartão resposta e vai subir essa informação já para o aplicativo e esse resultado vai ser instantâneo. E aquela escola que porventura tem uma dificuldade com o aplicativo no celular, ela vai fazer manualmente, escaneando o cartão resposta, envia e a gente vai corrigir essa prova lá na secretaria. E o importante é frisar também que esse resultado vai ser divulgado rapidamente. Por que rapidamente? Para que o professor já receba em qual conteúdo que a sua turma, que o estudante está com maior dificuldade. E assim o professor possa fazer um planejamento de retomada e retomar esse conteúdo, um plano de estudo, para garantir a aprendizagem dos nossos estudantes no Paraná. Tá certo então, Rony, muito obrigada pelas informações. Reforçando então, os estudantes que não conseguirem fazer a prova nesta semana devem comparecer na escola para fazer a prova no dia 22 e 23 de setembro. De Colombo, repórter Gizá Sheftchak. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho